Informe a SES O Seminário de Relações Internacionais debateu a Agenda Global de Desenvolvimento, Desafios e Perspectivas pós-2015. O evento contou com a presença de representantes de diversos setores da sociedade. Além de toda a capacidade e a possibilidade de formação com pessoas de fora extremamente qualificadas, então eu considero que com duas mesas redondas, duas conferências, minicursos, quatro grupos de trabalho, esse é um evento que contribui significativamente para a qualificação desse profissional. Os estudantes tiveram a oportunidade de discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Realmente é uma falta muito importante para nós, internacionalistas, porque ela vai ser muito utilizada em diversos âmbitos, seja na diplomacia, seja no comércio exterior e até mesmo no terceiro setor, que são as ONGs. Faculdade Acess, cuidando do presente, construindo o seu futuro.